Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal E dessa vez eu trago pra vocês o game Let's Start at the Beginning, que é um jogo no qual a gente vai ter o sentimento de culpa E aparentemente tem uma espécie de entidade que fica nos stalkeando, não sei o que vai rolar, vamos descobrir aqui juntos Como vocês já sabem, apaguei as luzes, aumento o volume do headset abaixo da cama, olhadinha de canto de ouro assim dentro do armário Porque nunca se sabe né rapaziada, e lembrando que semana passada, não sei quando você tá vendo isso aqui né De repente você tá vendo em 2025, aí não vai ser semana passada pra você Mas se você tá vendo a data que eu postei, semana passada eu trouxe uma semana inteira de terror Então não perde, se você perdeu algum vídeo, eu já falei não perde, eu redondei Mas enfim, se você perdeu eu vou deixar linkado nos comentários até as finais Já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e bora lá mano Tô treinando pra falar igual o Eminem Que isso? Que isso? Que isso rapaz, já começou com a voz macabra aqui Let's start at the beginning, quer dizer mais ou menos assim, vamos começar do começo Ok Tá, eu spawnei numa casa aqui Creio eu que Ok né, acordei aqui talvez Não sei Caraca, pata de cavalo Tem um pato de borracha ali, é isso mesmo? A porta não abre Tem uns livros aqui ó Antigo Eita Ué Gente Rapaziada Eita Olha o bebê do olhinho, mané Brincando com hot oil de madeira Tá, isso aqui são pessoas ou são manequins? Tá gente, não vamos julgar gráfico, tá? Porque tem gente que fala Nossa, quem é que eu julgo gráfico? Ui, 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 ui Gente, jogo indie o cara fez sozinho Então vamos dar um desconto, a gente não tá aqui pra julgar gráfico, beleza? Vamos lá Tá, eu acho que são pessoas talvez Ou manequins Não sei Eu sei que o bebê do olhinho é muito sinistro Não pula na minha perna não, é moleque? Vocês estão assistindo uma TV aqui O cara tá com um sorriso meio sarcástico Cara, sinistra Principalmente A cara da mulher ali tá me dando uma Uma tensão estranha Umas cebolinhas aqui ó Plantada Pá, galera natureba A faca do Chucky Tá, não tem nada Não tem interação Deixa eu ver se eu abro gaveta Não, não abro gaveta Música bem tensa Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse canto Não Gente Até mais Não pule em mim Opa Eita preula Isso aqui é um espelho, mano Não tem um reflexo, né, velho Mas Acho que isso aqui é um espelho estranho Olha, ele dá uma Nossa, que estranho Tá, beleza Vamos continuar Porta não abre Mal gosto, hein Essa maçaneta azul, hein, velho Essa abre Caraca, que barulho de Que isso? Ih, rapá Lupamos, hein Demo loop Demo loop Ih, uma garrafa Ah, não É uma garrafa É uma lâmpada Tá, encontrei uma lâmpada O bebê do Ó, o bebê O bebê do ali mudou, hein, mané O bebê do ali mudou, hein Senhora Não pule-me não, senhora Pelo amor de Deus Que isso? Eu sabia que essa família não tava pura, meu irmão Ué, a formiga tava fazendo barulho de abelha Tá, meio Tá, beleza Me parece que a programação da TV tá um pouco Estranha E eu tô estranhamente hipnotizado Agora eu entendo porque que eles estavam Hipnotizados aqui Tá Ó, o bebê do ali deixou o hot wheel de madeira aqui, ó Vamos rodar a casa Eles sumiram Isso é um mal sim... Mano, é um... Mano Pior coisa... Ih, ali, ó Quadros famosos na casa, ó Pior coisa é quando some alguém, mano Isso aí, porra Isso a gente sabe que vai dar ruim Eu não corro, tá, gente A primeira coisa que eu sempre tento é correr Caraca, meu irmão Ih Porta não abre Tá, me parece Tá, mudou alguma coisa aqui Eu acho que a iluminação mudou Pelo menos enquanto tá mudando Significa que a gente tá tendo algum tipo de progresso Caraca, os caras moram aonde? Em Marte, mano? Ô, louco Será que essa porta, uma hora, ela vai abrir? Tipo assim A interação... Opa Tá, vamos ver aqui Filhote de urso É, filhote de urso Opa Interação aqui, ó Querido diário Ele começou a beber de novo É, ele não tá querendo ir ao trabalho E começou a nos negligenciar novamente Eu tenho medo que o pior aconteça Meu marido Descobriu sobre o Robert Ih, rapá O cara tava levando Tava levando galhada É isso? Se for isso mesmo Eu tenho medo da minha vida E o que ele possa fazer com o meu bebê Caraca Então, peraí É isso mesmo, ó Ah, puta Filho da punga Caraca, mané Chegou a doer o nervo da nuca agora Ai Tá, então peraí Acho que é isso que eu entendi, né O... O... A mulher tava galhando Não sei, mano É isso, é isso Eita Que isso? Meu Deus Que isso, cara? Ah, então ele bebeu Né, ele bebeu Ele voltou a beber Aí descobriu alguma coisa Ou a traição dela, possivelmente E aí ele deu uma sarrafada nela com a garrafa É isso? Cara, eu tô ouvindo os barulhos em volta de mim aqui Meio sinistro, véi Calma aí Deixa eu ver se essa... Se essa porta interage Eu tenho até uma gaguejada Gaguejou? Tipo, tá escrito interagir Mas ela não abre Tá ligado? Tá, eu vou ver se dá uma... Uma girada de loop aqui Tá, agora eu tô começando a entender o sentimento de culpa Ela tá começando a fazer sentido Também não abre, mano Oxi Ah, interage com a garrafa Assassino 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 Ah! Ó o bebidolinho, o bebidolinho Caraca, mano É que sinistro É bem pesado isso aqui Vocês viram tipo que o troço ruim ali A entidade Tava meio que observando a cena De coisas ruins que tava acontecendo Ele tava aplaudindo, né? Tipo, é isso que eu gosto Que vocês façam isso E aí Pelo menos o que eu entendi da cena aqui Foi isso O cara descobriu alguma coisa Voltou a beber Agrediu a mãe, né? Possivelmente a matou E a criança assistiu tudo Eles tão representando a criança aqui Com esse bebê meio estranho Mas eu acho que essa é a ideia, entendeu? A criança assistiu Diga-se de passagem Isso acontece muito na vida real, né? A criança não tem culpa Do que os adultos fazem E ela que acaba pagando o pato E isso fica no psicológico da criança Pra sempre, mano Então você que é adulto aí Tem a responsabilidade Sobre seus filhos Mas enfim Vamos lá Vamos continuar rodando aqui Porta trancada Ah, ali, ó O Dolin foi lá ver, mano É, o Dolin foi lá ver Caraca, é sinistro o negócio, cara É pesado o bagulho Deixa eu dar um rolê por aqui Cara, é pesado o negócio, velho Agora eu tô entendendo a sinopse Tipo assim Que ia rolar um sentimento de culpa Tá ligado? Na verdade, assim É a vivência da pessoa, né? Alguém que tá vendo isso aqui Pô, Dolin Eu achei que você tava junto Que isso? Pegaram o Dolin pelas pernas Cacete Ai, caramba Qual foi, tia? Tia Qual foi, tia? Eu tô pra te ajudar, tia Calma, calma Salve meu bebê Salve meu bebê O que que foi? Eu não tenho lanterna Não tenho nada, tia Eu não enxergo nada Por que você tá apontando pra cima? Ah Encontrou uma chave Tá, eu vou tentar salvar seu bebê Pera Primeiro deixa eu ver se o Ricardão não tá aqui Não, não tá Pera aí Caraca, mané Tá trancado Não, eu vou salvar o bebê Vamos lá Eu esqueci, tá? Desculpa É pra cá, né? Eita Caraca Que força, mano Tá, eu acho que o bebê veio pra cá Caraca Qual foi, mano? Qual foi, tio? Ô, mulher Tu falou pra eu salvar o bebê Tu fica aqui me olhando com esses olhos vermelhos, mano? Ô, Dolinho Caraca Caraca, mané Que sinistro Caraca, eles vão virar na cabeça Ô, 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 caramba Eita Não dá pra interagir, não Cara, eu vou chegar perto Porque eu sou muito burro Mas eu só quero Tá, isso aqui é bem sinistro Caramba Sai, 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 sai Eu não sei onde eu peguei a chave Ai, caramba, eu vou morrer Eu vou morrer, tá ficando mais alto Eu vou morrer, eu vou morrer Seja bem-vindo, John Seja bem-vindo de volta Você reconhece sua família agora? Ou a você mesmo? Agora, agora, John Sempre teve um local especial no inferno para pessoas que matam seus próprios filhos Essa é a sua punição Essa é a sua punição Essa é a sua punição Vocês são, às vezes, como vocês têm uma análise externa da situação Geralmente vocês analisam bem melhor do que eu, tá? Mas o que eu analisei foi isso, né? O cara, ele era um, previamente, um alcoólatra, né? E aí ele teve uma recaída Possivelmente descobriu a traição Assassinou a mulher Depois assassinou o filho E aí tem uma representação ali de uma entidade maligna Que seria Dentro da ideia de maldade, né? Que a humanidade tem É que essa entidade Seria o demônio, né? Alguma coisa do gênero E estaria ali a Como é que eu vou dizer? Se deleitando de toda a situação Porque ele quer ver isso mesmo, né? Ele quer ver a coisa ruim acontecer Cara, pesado o negócio, mano Eu não esperava por essa Mas deixei nos comentários Como eu falei, vocês são incríveis pra isso Às vezes eu faço assim Ó, gente Eu acho que isso aqui é um controle E vocês falam Não, Max, isso aqui Se você parar pra analisar O terceiro botão Da esquerda pra direita De cima pra baixo Levando em consideração A posição do sol O nível do mar E a lua que a gente se encontra hoje Isso aí, entendeu? Vocês são muito melhores Pra analisar do que eu Então comenta aí Mas é uma temática séria Inclusive Se alguém tiver algum Desse tipo de problema De alcoolismo Corre atrás de ajuda Sempre tem ajuda, cara Entendeu? Você consegue E tenho responsabilidade Sobre as crianças, tá? Seus filhos Sobrinhos E todo mundo Conhecer criança aí Tenho responsabilidade Porque Eles Assistem a essas coisas Essas coisas ruins E eles memorizam E guardam pra sempre Então vamos fazer Nossas crianças Crescerem com a mentalidade Tranquila Não é mesmo, minha gente? Então é isso aí Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu! Transcrição e Legendas por Quentin Transcrição e Legendas Pedro Negri